Olá, seguindo com os nossos estudos, nós vamos agora falar sobre medidas de posição e dispersão que permitem extrair informações a respeito do nosso conjunto de dados, como, por exemplo, cálculo da média, da mediana, da moda, variância e desvio padrão. Para facilitar a compreensão destes conceitos, nós ilustramos aqui dois exemplos tomados, ditos como exemplo base, exemplo base 1 e exemplo base 2. No exemplo base 1, nós vamos apresentar aqui as medidas de dispersão e posição para dados que estão não agrupados, que não estão agrupados, ou seja, formato de listas aqui ou Rol. O exemplo 2 é quando nós temos tabelas de distribuição de frequência, como esta aqui, em classes, e nós precisamos, a partir desta tabela, situar, por exemplo, o cálculo de uma média, de uma mediana, uma variância, um desvio padrão, certo? Vamos lá, então, apresentar a vocês a média aritmética para dados que estão dispostos aí em Rol ou listas, os chamados dados não agrupados. O cálculo é muito simples, basta eu identificar quantos elementos eu tenho no meu conjunto de dados, a quantidade, somar todos os elementos, então veja, cada elemento aqui é representado por um x índice e a posição que esse elemento ocupa, né? Então, o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o enésimo elemento. Somo todos e divido pela quantidade. Isso me dá aqui a média representada por esta letra aqui, x com uma barrinha em cima, x barra. Uma forma mais específica aqui, nós podemos representar também por somatório do primeiro ao enésimo elemento, então, estou somando aqui estes elementos x í dividido pelo total. Então, este exão aqui representa a operação que nós estamos realizando, que é a operação de som. Então, por exemplo, base 1, fazendo essas contas aí, a gente consegue verificar que a média, nesse caso, é 56,67%. Já quando nós temos dados agrupados, nós temos que multiplicar cada x í pela sua respectiva frequência, certo? Esta fórmula aqui, ela serve também para estes dados não agrupados. A gente pode perceber aqui, por exemplo, o 61 aparece três vezes. Então, aqui seria 61 vezes a frequência com que ele aparece, 3 no caso. Então, nós podemos extrair a média também para dados não agrupados com base nesta formulazinha aqui. Uma observação importante é quando nós temos dados no formato do exemplo base 2 agrupados, os nossos x1, x2 e xn, veja, eles correspondem aos pontos médios das K classes que nós temos. Então, vamos observar aqui. Aqui estão as classes, 0 a 4 é uma, 4 a 8 é outra e assim, simplesmente. O ponto médio desta classe aqui é o 2, né? Eu pego o 0, somo com 4, isso dá 4, dividido por 2. Então, esse vai ser o x1. O x2 vai ser aqui o ponto médio desse outro subintervalo. 4 mais 8, 12 dividido por 2, 6. E assim, para as demais classes. Observem que eu devo pegar, então, este x aqui, o x médio, e multiplicar pela frequência, pela respectiva frequência que aparece aí. E isso aqui, então, dá origem a este somatório aqui, cuja soma dividido por esse total aqui, que é o número total de informações, remete à média aritmética para dados agrupados. Certo? É importante também aqui destacar duas letrinhas que vão aparecer muito aqui, que é esta letrinha grega mi, que parece um u aqui, e o x barra. Isto aqui, ambas se referem à mesma conta, que é a média. No entanto, isto aqui é usado para população e isto aqui é usado para amostra. Então, nós diferimos aqui a média amostral para a média populacional pela letra utilizada. A mediana, diferentemente da média aritmética, ela permite obter aí, certo? Um valor que divide um conjunto de dados em duas partes iguais. Então, a mediana aqui, representada por essa letra N aqui, vai fazer com que 50% dos dados estejam à esquerda da mediana e os outros 50% dos dados estejam à direita dessa mediana. No exemplo base 1, dados não agrupados, nós temos 18 elementos. Então, percebam que, nesse caso, eu teria 9 elementos como sendo um desses subgrupos, né? E os outros 9, o outro subgrupo. Então, percebam que a mediana está entre o nono e o décimo elemento. Então, eu vou buscar lá na amostra o nono e o décimo elemento e faço a média aritmética entre eles, 56 mais 58 e divido por 2, 57. Então, percebo que a mediana, nesse caso aqui, tomando como base o exemplo 1, é 57. Eu tenho 50% dos dados abaixo desta medida, desse valor, e 50% dos dados acima desta medida aí. No caso em que os dados estão agrupados, aí nós temos um pouquinho mais de trabalho, porém, não é tão difícil de a gente estabelecer esta mediana. Aqui nós temos uma formulazinha que permite a gente efetuar esse cálculo. Nós precisamos aqui identificar o limite inferior da classe mediana, a posição dessa classe mediana, as frequências acumuladas que antecedem a classe mediana e a frequência absoluta da própria classe mediana e o h, a amplitude da classe mediana. Vamos observar aqui nesse exemplo 2. Primeiramente, determinando a posição da mediana. Então, eu tenho 52 elementos, vou dividir por 2. Percebam que dois conjuntos, dois subconjuntos iguais a 26, a mediana está ali no 26. Então, nós vamos, seria entre o 26 e o 27. Mas nós vamos buscar aqui, como está em classe, nós vamos buscar aqui o elemento x26, certo? E nós vamos identificar que ele pertence a esta classe aqui. Como assim? Vamos voltar aqui, na frequência acumulada. Na primeira classe, eu tenho 12 elementos, certo? De 1 a 12. Na segunda classe, eu tenho do 13º elemento ao 23º elemento. Na quarta classe, eu tenho do 24º elemento ao 39º elemento. Então, perceba que o 26º elemento, ele está aqui, certo? Então, esta é a posição da mediana. Esta é a posição da mediana. Está nesta classe aqui. O limite inferior, o LI aqui, só pode ser 8, né? E aí, desta forma, a gente vai identificando aqui as demais informações que ele pede, né? A amplitude da classe mediana é sempre a mesma, o H em todas as classes, né? E aí, nós chegamos aqui a esta mediana de 8,75. Já a moda, aí nós temos também duas situações aqui, dados não agrupados e dados agrupados. Percebam que moda para dados não agrupados, eu só vou lá no conjunto de dados, que é uma lista, né? E observar o valor que mais se repete, ou os valores que mais se repete. Então, vejam que nesse caso do exemplo base 1, certo? Eu tenho o 56, o 56 aqui se repetindo três vezes, e eu tenho o 61 também se repetindo três vezes. Então, nesse caso, aqui em específico, eu tenho duas modas, o 56 e o 61. Então, é o valor que mais se repete num conjunto de dados. Se eu não tivesse nenhum valor que se repete mais do que os outros, aí eu tenho um conjunto de dados amodal. Nesse caso, como eu tenho duas modas, ele é dito bimodal. No caso de dados, moda para dados agrupados, então eu também tenho que aplicar uma fórmula similar à mediana, certo? Onde eu devo identificar aqui, veja, o limite inferior da classe modal, certo? E como é que eu faço para identificar o limite inferior da classe modal? Eu vou lá observar a classe, certo? Que apresenta a maior frequência. Então, aqui na minha tabela de dados, exemplo 2, a que apresenta a maior frequência é a classe de 8 a 12, certo? E a partir daí, a partir daí, nós conseguimos, então, determinar a moda. Veja, o Li é o limite inferior dessa classe, então ele é 16. Quem que é o Δ1? O Δ2. Veja, o Δ1 é a diferença entre a frequência da classe modal e a classe imediatamente anterior. E o Δ2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a classe imediatamente posterior. Então, são quantos bem simples. O H é a amplitude da classe modal. Aqui estão os cálculos que nós fazemos para obter, então, esta moda aqui. Todas essas informações que permitem caracterizar o conjunto de dados, as chamadas medidas de posição, são utilizadas aqui para verificar que tipo de distribuição esses dados seguem. Então, observem, nós temos três ilustrações aqui, certo? Em distribuições que são assimétricas, a primeira e a terceira, e esta distribuição aqui, em que ela é simétrica. Com base justamente nessas três medidas de posição que nós estamos encontrando. Veja que esta distribuição aqui, assimétrica, nós temos aqui um valor que divide aqui esses dois lados aqui em duas partes iguais. Já em distribuições que são assimétricas, não. Eu devo ter aqui um valor médio mais ou menos aqui, e essas duas partes aqui não são iguais. Assim como ocorre também nessa terceira aqui. Isso é importante para quando a gente for trabalhar lá na inferência estatística, a gente saber que tipo de distribuição, que tipo de assimetria ou não em um conjunto de dados. Bom, falando agora um pouquinho das medidas de dispersão, as medidas de dispersão permitem a gente observar justamente a concentração dos dados em torno da média. Principalmente se esses dados estão mais próximos ou mais distantes da média. E aí nós temos duas formulazinhas aqui que permitem a gente fazer a conta, a variância e o desenho padrão, certo? Assim como a média, nós temos uma letrinha utilizada para se referir à população e outra para se referir à amostra, na variância também. Então o sigma ao quadrado aqui, sigma ao quadrado, uma outra letra grega, nos dá a variância, certo? Calculada aqui da seguinte maneira. Primeiro, somatório, então eu faço uma soma aqui cujas parcelas desta soma é cada xi subtraído da média mi elevado ao quadrado e eu divido esta soma aqui por n, onde n é o tamanho da população. Já a variância, observe, a variância que, nesse caso aqui, um errinho, ela é representada pela letra s ao quadrado, porque aqui se refere a uma amostra da população. E aqui nós temos, então, 1 sobre n menos 1, o n é o tamanho desta amostra, e esta parcela aqui, ela é similar a esta, só que aqui nós temos xi menos x barra elevado ao quadrado e o somatório dessas parcelas aí, tá? Este n menos 1 aí, ele é também conhecido como graus de liberdade, certo? Já o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão, então, no caso da população, é a raiz quadrada do sigma ao quadrado, então basta a gente extrair a raiz quadrada desse valor aqui que representa a variância, e no caso da população, agora ela é representada pela letra s, no caso da amostra, perdão, é a raiz quadrada da variância amostral. Normalmente, o desvio padrão é mais utilizado porque os seus dados aqui, a unidade de medida do desvio padrão é a mesma do conjunto de dados. Se eu tenho um conjunto de dados que envolve a altura, por exemplo, de uma certa amostra populacional, de uma população, quando eu calculo a variância, eu teria as alturas ao quadrado, o que não me diz muita coisa em relação a como esses dados estão distribuídos em torno da média. Quando eu extraio a raiz quadrada, eu obtenho o desvio padrão, eu volto para a mesma unidade, ou seja, o desvio padrão é dado na mesma unidade de medida que o conjunto de dados original. E uma coisa que a gente pode estabelecer aqui com o cálculo do desvio padrão é o chamado intervalo de confiança, em que nós vamos aprender lá na inferência estatística em autoestudo 3. Nós podemos, então, estabelecer aqui um intervalo de confiança para a média populacional Mi. Nós vamos ver isso, como fazer isso mais à frente. Nós temos aqui dois, nós temos aqui agora um exemplo base, certo? São duas séries de dados, onde nós aplicamos, então, essas duas formulazinhas aí, certo? Para calcular a média e a variância e o desvio padrão, certo? E aí, o que nós podemos observar é que a série A tem uma média de 4,558, certo? Uma variância 1,09 e o desvio padrão 1,0459. A série B tem uma média maior, 9,20, uma variância 47,748 e um desvio padrão 6,91. Perceba que o desvio padrão da série A é bem menor que o desvio padrão da série B. Isso evidencia, então, uma maior concentração de dados em torno da média na tabela, no conjunto aqui da série A, em relação à série B, certo? Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida aqui de como obter alguma dessas medidas de posição, estou à disposição de todos. Obrigado. Obrigado.